Olá, tudo bem-vindos e sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez para o vídeo de favoritos do ano que eu nunca trouxe aqui para o canal. Como assim? 5 anos de canal, a caminho dos 6 anos de canal e eu nunca trouxe algo deste género aqui para o canal e fiquei super admirada comigo porque eu acho que nunca gravei um vídeo com tantos produtos para vos mostrar, malta. Eu tenho aqui toda uma cama cheia de produtos para vos mostrar, mas eu tentei-me focar naqueles que farão mesmo uma revelação para mim, que farão novidade para mim em 2018 e que me acompanham e que me vão acompanhar por muitos anos, espero eu. Então eu selecionei isto por 4 categorias, a categoria de cabelo, skincare, maquilhagem e random. No random vai ter assim coisas que não se enquadram nas outras categorias, mas que realmente me fizeram muito jeito neste ano que passou e neste também que está agora a entrar também me vão fazer imenso jeito e que realmente fizeram diferença no meu ano de 2018 e por isso é que eu resolvi entrar aqui com esta categoria. Começando com a categoria de cabelo, vamos começar do início até ao fim, começando com a categoria de cabelo, eu tenho aqui duas coisas para vos mostrar que são praticamente iguais, que são máscaras de cabelo. Vocês sabem que em 2018 eu iniciei o meu cronograma capilar, não é que eu iniciei, eu iniciei em 2017, mas em 2018 foi quando eu realmente pus em prática, foi quando eu realmente me apliquei e disse, não, eu vou mesmo para a frente com isto e eu vou fazer isto direitinho. E então em 2018 eu descobri bastantes máscaras que eu gostava, mas estas aqui foram as minhas favoritas. Esta é da fase de nutrição e esta é da fase de hidratação, é a ultra suave máscara, bálsamo nutritivo da veia e esta aqui é de azeite de óleo de coco que é da L'Oreal Vivo. Eu adoro estas duas máscaras, estão sem dúvida no meu top máscaras, compro sempre quando elas terminam, eu sou completamente viciada nestas máscaras, o meu cabelo adora, tanto o meu cabelo do antes, quando eu não tinha este tom mais loiro, mais platinado em algumas partes, mas tanto o meu de agora, o meu cabelo adora, faz sem dúvida uma grande diferença e eu gosto bastante delas. O shampoo da Milk Check entrou no meu ano de 2018 por volta de Agosto, que foi quando eu fiz a minha mudança de cabelo e ele entrou porque é um shampoo roxo e a cabeleireira aconselhou-me a utilizar um shampoo roxo para manter o cabelo sempre loiro, sempre com o tom que eu gostava e este aqui foi sem dúvida o melhor shampoo da minha vida. Ele não só manteve o loiro sempre bonito, retirou os amarelos todos, mas também, como sabem, aquele couro de cabelo seco ou escamar que eu tinha bastantes vezes, ele conseguiu eliminar isso. Eu não tenho couro de cabelo seco, não tenho couro de cabelo a escamar, claro que às vezes, em situações em que eu estou de mais stress, mais ansiosa, isso reflete-se muito no meu couro de cabelo, mas eu noto que com este shampoo, o meu couro de cabelo de cabelo a escamar, desaparece mais facilmente, não tem aquelas coisinhas brancas espalhadas pelo cabelo e não tem tanto couro de cabelo a escamar como tinha antigamente. Portanto, este shampoo é o meu xolózinho, é o meu xolózinho. Por último, na categoria de cabelo, eu não podia deixar de vos falar do meu sérum de pontas da Askel, eu conheci o ali em meados de Abril ou Março, não tenho bem a certeza, mas foi na altura da Espo Cosmética, já não me lembro quando é que foi, mas eu fiquei viciadíssima neste produto da Askel, a menina experimentou lá no meu cabelo e eu adorei, fiquei com o cabelo super sedoso, super macio, super brilhante, super suave ao toque, amei, faz um resultado no nosso cabelo, nas nossas pontas, vocês não têm noção, é só experimentar. Passando para a categoria de pele, para a categoria de skincare, eu tenho aqui alguns produtinhos para vos mostrar, mas vou começar por dois que vocês já conhecem muito bem dos meus tutoriais, dos meus favoritos, da minha rotina, que é estes dois bebês aqui, é o meu creme diário de Aureage para peles sensíveis e com tendência a vermelhidões, e também o meu protetor solar da Isidine, protetor solar 50 que eu sou completamente viciada, vocês já sabem disso, eu adoro esta dupla, não podia faltar aqui, eu ainda pensei, vou pôr, não vou pôr, porque assim, vocês já viram estes dois produtos várias vezes no meu canal, eu estou conversando comendo a falar-vos deles, mas é um mega favoritos do ano, é o meu apanhado dos apanhados, eu tinha mesmo que os incluir aqui, porque eles já vêm comigo desde 2017 e no entanto eles ainda estão aqui e espero eu que continue aqui por muito, muito tempo. Uma das coisas que também vem de 2017, mas vem mesmo ali dos finaizinhos de 2017, eu até fiz um vídeo sobre ele, que foi uma compra que eu fiz na Maquilália ou na Primor, já não tenho nenhuma certeza, foi mesmo um dos últimos dos últimos vídeos de 2017 antes dos vlogs, mas eu fiz uma compra na Primor e comprei esta água micelar aqui, quer dizer, não foi esta, esta já é outra, não é? E entrou nos finalmentos de 2017, mas eu só pude explorar e usar e ter uma opinião formada desta água em 2018 e eu digo-vos, eu fiquei completamente viciada nela, é uma água micelar desmaquilhante com óleo, ela retira super bem a maquilhagem, maquilhagem à prova d'água, maquilhagem necessária à prova d'água, retira super facilmente, é só deixarmos atuar e depois ela retira a maquilhagem muito, muito facilmente, com uma só passagem sai tudo, sai pestana, sai máscara à prova d'água, sai tudo, 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 não fica nada, gosto bastante dela, é também o meu xodózinho de 2018 e eu espero que continue comigo por muito tempo. Outra das coisas que eu também conheci ali em meados do ano 2018 foi estas mousses Pearl Line da Dove, eu estou viciada nestas mousses, malta, eu não quero outra coisa, eu não uso outra coisa sem ser estas mousses, eu compro sempre quando está em promoção porque elas têm que ser em promoção, são um bocadinho caras, mas em promoção são super baratinhas, eu adoro estas mousses, fazem um trabalho excelente, elas para além de lavar o nosso corpo, deixaram o corpo super macio, super suave, ficámos ainda com aquela sensação de que não precisámos de hidratar o corpo a seguir ao banho, sabem, e isso aconteceu muitas vezes, eu não usei o creme do corpo a seguir ao banho muitas vezes, porque lá está, porque esta mousse deixava-me o corpo mesmo muito suave, muito hidratado e por essa mesma sensação eu não hidratava o corpo a seguir ao banho, eu sei, é um erro, devemos sempre hidratar, reforçar a hidratação não quer demais, principalmente neste tempo que está super frio, devemos sempre ter esse cuidado, mas facto é que eu falhei nisso e por isso é que eu não vos mostro aqui nenhum creme do corpo, porque realmente este aqui fez o seu 2 em 1 e eu, por último mas não menos importante, na categoria de skincare mostro-vos o meu perfume da vida, o perfume que eu uso sempre, o perfume a qual eu recorro sempre, o perfume que nunca me enjoa, que nunca me farta, que dá para o verão, que dá para o inverno, o Dreams da Avon, é super barato, cheira super bem, ele tem um, ai, eu sinceramente eu nem sei a que é que isto cheira, mas é muito bom, é doce, é fresco, é floral, eu diria que seja floral, é muito, muito bom, é muito, muito bom, adoro mesmo muito. Passando para a categoria de maquilhagem, eu vou começar com os acessórios de maquilhagem que é o que nós precisamos para nos maquilhar e eu estou-vos a falar do pincéis e da Beauty Blender. A Beauty Blender entrou também em 2018 na minha vida, eu já tinha experimentado outras esponjinhas, mas nenhuma era a Beauty Blender em si mesmo e eu experimentei a Beauty Blender pela primeira vez, eu escolhi a Beauty Blender Pro por ser a que toda a gente escolhe, por ser a que toda a gente fala e de facto eu fiquei super, super, super surpreendida com esta esponjinha, ela faz de facto milagres, é totalmente diferente de todas as outras que eu experimentei e já está comigo sempre, já não a troco mais, já não compro mais as outras porque esta realmente é totalmente diferente de todas, faz um trabalho que mais nenhuma faz, é incrível, é muito, muito boa, é um bocadinho cara, é, mas é só estarmos atento um bocadinho às promoções que conseguimos apanhar Beauty Blender bem baratinhas. Eu estou também viciada nos pincéis da Zuiva, eu comprei este kit de pincéis, de 12 pincéis se não me engano, em maio? Em junho? Eu não tenho bem a certeza, mas eu também estou viciada neste kit de pincéis da Zuiva, os pincéis da Zuiva são para mim os melhores pincéis que há. Já experimentei várias marcas, já experimentei Real Techniques, já experimentei Sigma, já experimentei Zuiva, já experimentei, deixem-me ver o que é que eu já experimentei mais, mas eu acho que foi só por aí que eu já experimentei a Arjunto Makeup e eu não estou a dizer que os outros são péssimos, são maus, não, nada disso, só estou a dizer que para mim os pincéis da Zuiva são qualquer coisa, são, estão sempre bem depois de lavar, fazem o trabalho deles impecavelmente, parecendo que não há mais ter um bom conjunto de pincéis, ter bons pincéis para fazermos a maquilhagem faz toda a diferença e os pincéis da Zuiva são sem dúvidas os que eu mais aconselho a toda a gente, são incrivelmente bons, são relativamente baratos e eu adoro e peço desculpa por eles serem assim sujinhos, mas eu tenho usado e abusado e usado e abusado deles. Passando para o corrector, é claro que eu vos vou falar do Conceal & DeFi da Flormar, eu estou viciada neste corrector, eu já não tenho noção de quantas embalagens é que eu comprei em 2018, porque vocês sabem que eu utilizo muito corrector no meu dia a dia, é super baratinho e eu aconselho imenso e vai comigo sempre. 2018 foi o ano em que eu utilizei mais base na minha vida, porque eu raramente utilizo base, ou melhor, nos outros anos eu raramente utilizava base, eu só aplicava a base em dias especiais, em dias. Pronto, sim, uma altura diferente, mas no meu dia a dia, para ir ali e já venho, para fazer umas coisitas ou outras, o corrector baixava-me, só que, não sei, parece que o ano que passou eu algo me puxava para a base. Uma delas foi a que eu te disse, a HDA Liquid Covers, que entrou logo no início do ano, que foi o meu xodózinho por bastante tempo, ainda é o meu xodó, gosto bastante dela, tenho neste momento aplicada e eu gosto bastante dela e sem dúvida alguma que quando terminar eu vou comprar outra. E a da Candice Pernice entrou praticamente no final do ano, que foi por influência da minha cunhada, ela estava viciada nesta base, ela experimentou esta base bastante desprezo na Candice Pernice, queria porque queria esta base, estava muito curiosa e deixou-lá bem curiosa também e então eu acabei por comprar e também ficou sem dúvida uma das minhas bases favoritas do ano, porque esta aqui é a base que eu guardo para aquela época especial, porque esta base é à prova de tudo, mas de tudo, tudo, tudo mesmo. É a única base que os meus óculos não comem, é a base que fica mais tempo bonita na minha pele, não brilha, não faz nada, fica mesmo muito, muito bonita e eu utilizo para esta ocasião. Para o dia a dia eu acho que é demais utilizar esta base, para ali já venho, eu acho que é demais, mas para ocasiões especiais eu acho que esta é tipo... Para pó, eu escolhi um pouco, muita gente já fala, ó, há imenso, imenso tempo, mas de facto é que eu só o utilizei pela primeira vez, só o utilizei pela primeira vez, eu só experimentei em agosto de 2018, ali em meados ou início de 2018, não tenho a certeza, mas sei que foi na altura dos saltos, pronto, é mais fácil assim, foi na altura dos saltos que eu o apanhei em promoção e eu disse, não é agora que tu vês comigo para casa e ele ficou o meu queridinho do momento, eu utilizo muito este pó, quer para baking, quer para selar normal, é o da flor mar, é o use powder, é o... como é que a corteira lhe chama? É o pó da vida, é o pó da vida, este aqui é o pó da vida e eu posso assinar por baixo também que sim, este é o pó da vida, ele é super fininho, ele fica bastante bonito, não nos deixa com aquela sensação de esbranquiçadas, de fantasma, nada disso, adoro para fazer baking com ele, gosto bastante, sou viciadíssima nele e sem dúvida alguma que este é um dos pó que me vai acompanhar sempre. Passando então para as paletas, eu confesso, foi muito difícil para mim escolher as paletas. Uma delas vocês já sabem porque eu falei-vos até no meu último vídeo das prendas de Natal, que é a paleta da Sophie X, até o André reparou que eu ando sempre com esta paleta na mão, que eu escolho sempre esta paleta para tudo, é sem dúvida uma paleta muito versátil, dá para variedíssimos looks para todos os tipos e feitiços e gostos e tudo e mais alguma coisa, dá para tudo, dá para tudo. Outra paleta que eu andei super viciada desde que a comprei é esta pequeninha aqui da Primark, ela é a PS Nude Addiction e ela tem assim estes tons mais acastanhados, mais terra, mais nudes, dourados, os champanhes, ela é toda uma paleta assim dentro destes tons e eu também gosto bastante. São os tons que eu mais gosto de ver nos meus olhos, é aquela paleta que eu sei que eu vou buscá-la sempre quando quero uma coisa que não falha, é esta paleta, é a paleta que eu uso também para quando vou sair de casa, portanto é também uma das paletas que eu uso bastante. Outra que eu também uso bastante e que nada tem a ver com as que eu vos mostrei até agora, é esta aqui do Unicorn New The Face. Ela é simplesmente lindíssima, já fiz look com ela, vocês já viram. E ela é totalmente diferente porque ela é uma paleta super colorida, super metálica, cheia de brilhos, com cores que eu achei que nunca iria utilizar, mas de facto é que eu obriguei-me a utilizar, eu quis sair de linhas a meu conforto e esta paleta ajudou-me bastante para isso. É linda, é super pigmentada, é top. Eyeliner, eu não podia deixar de falar aqui do eyeliner porque quem me conhece, quem segue os meus vídeos há bastante tempo, sabe que eu não era nada fá adepta de eyeliner, que eu tinha bastantes dificuldades em fazer o eyeliner, não só por ser vesga, porque nem, eu já sou vesga e fazer um eyeliner numa pessoa vesga é complicado. Mas também porque não havia aquele eyeliner que dissesse, não é isto. Eu gostei de um, que era o da Essence, que era um podzinho, só que esse foi descontinuado e esse era o meu xodózinho. E quando o meu acabou eu já não encontrei nenhum que eu achasse, não é isto, é isto que eu gosto, é isto que eu quero. Mas não encontrei nenhum, até que a Flor Mar me enviou um eyeliner que eu achei, eu não me vou dar com isto, que ele é o Roll & Go, vocês já conhecem o Roll & Go, mas ele é daquele tipo de eyeliner que primeiro se estranha e depois se estranha. Ele facilita muito no fazer o nosso eyeliner, porque ele tem ali uma rodinha na ponta, o que facilita muito o deslizar da canetinha, pá. Desliza bastante bem e é como eu digo, primeiro ele se estranha-se. As primeiras vezes que vocês vão fazer, vocês vão dizer, ah, isto não serve para nada, isto não presta, mas de facto é se continuarem, se precisarem, vocês vão conseguir, vocês vão conseguir ter a mão firme para fazer o eyeliner, porque a rodinha como é em plástico, não é mole, não é duro, eu acho que tem mesmo a firmeza ideal para fazer o eyeliner e eu gosto bastante e estou completamente rendida a ele. As últimas vezes que vocês me tenham visto com o eyeliner é com este que eu tenho feito. Sobrancelhas, este é um produto que já vêm comigo também desde os finalmentos de 2018, eu tive este produtinho ali uns dias antes do Natal, eu não comprei cá na altura, até quem me trouxe foi uma amiga que trouxe-me do Canadá e eu estou-vos a falar desta pomada de Anastasia Beverly Hills para as sobrancelhas e eu desde que eu tenho utilizado, olha, eu nem vou dizer mais nada, eu vou-vos mostrar. Ela está praticamente vazia. Porquê? Por que será? Porque não gostei nada dela, se calhar não. Porque eu adorei mesmo e estou super triste porque este tom, que é o meu tom, não está à venda na Sephora, estou quase que a poupar os restícios que eu tenho aqui porque eu adoro este produto para as brancelhas. Eu não sei que para os batons eu não consegui escolher só um, ou dois, ou três, ou quatro, eu não consegui escolher. Eu, pronto, vá, eu consegui escolher quatro marcas. Eu tenho aqui todas para vos mostrar. Porque eu utilizei bastantes batons durante o ano 2018, mas notei que utilizei sempre batons da mesma marca, ou da mesma gama, ou da mesma coleção, sabem? Então eu escolhi quatro marcas que eu realmente achei que mudou o meu 2018, que eu fiquei completamente viciada nelas. E uma delas que eu vos estou a falar é a Maybelline, o Super Stay Matte Ink, eu até fiz uma review sobre eles. Outra marca que eu vos tenho para mostrar, que vocês também já conhecem e bem, são o Silk Matte da Flor Mar, eu adoro estes batons da Flor Mar. São, sem dúvida alguma, os batons matte mais confortáveis, mais fáceis de aplicar, mais gostosos de ter nos lábios, que eu já experimentei na vida. São estes aqui da Flor Mar, eles são super, super, super veludados, ficam, adoro, adoro os sentidos nos lábios, adoro mesmo muito. Outra marca que vocês também já conhecem e bem aqui de eu utilizar, de eu falar, de eu adorar, eu estou a utilizar no momento, é os da Sephora. Mas nem que está na Sephora, é mesmo estes dois. Eu tenho vários da Sephora, mas calho sempre a utilizar estes dois, que é o 39 Frozen Strawberry. E o 27, que é o que eu estou a utilizar no momento, eu sou viciada nestes dois batons, é tipo a água e o vinho. Um é um nudo e o outro é super escurinho, adoro de todos estes batons. Adoro também o resto dos batons da linha deles, dos Lipstay, mas estes aqui são, são aqueles, sabem, são aqueles. E por último, mas não menos importante, e sem dúvida alguma que foi os batons revelação de 2018 para mim, foi estes batons aqui da Avon. Eles são os metálicos, eles não são matte, eles transferem, mas no entanto eles ficam super pigmentados no lábio, eles duram bastante tempo, saem com a comida, mas não saem tão facilmente assim. Há batons que nós aplicamos e estamos a comer e vamos comendo o batom também. E este aqui não, nós estamos a comer e o batom vai saindo, mas não sai toda uma vez, sabem, ainda fica assim algumas coisas. Não vão precisarmos de retocar logo a seguir ao almoço ou algo do género. Passando para a categoria Hannah, finalmente acabamos a maquilhagem, é muita coisa malta, é muita, muita coisa. O que eu tenho para lhes mostrar que também fez o meu 2018, foi esta a agenda da Mr. Wonderful. Eu sinto que, se eu fui o que fui no YouTube até agora, no ano 2018, eu sinto que eu preenchi muito o meu canal, eu sinto que dediquei-me muito ao canal, sinto que falhei muitas poucas vezes com vocês. Sinto que também, o que me ajudou muito foi a minha agenda da Mr. Wonderful, porque eu planeei muito, muito, muitas semanas. Eu escrevia tudo, eu planeava tudo e eu guiava-me muito por ela. E o facto de ela ser assim, bem pequeninha, bem transportável, bem compacta, eu andava sempre com ela na minha bolsa e isso também fazia-me lembrar-me, não, professora, tu tens coisas para fazer. A última coisa que eu tenho para vos mostrar, que não é de 2018, que já vem comigo desde 2017, desde meados de 2017 até, já vem comigo desde aí, mas foi em 2018 que eu lhe dei o uso devido, foi em 2018 que eu disse, eu tenho que utilizar isto, eu estou-vos a falar desta mochila, que vocês já me têm visto várias vezes com ela nos meus vlogs. Eu comprei em 2017, é facto, mas eu só utilizei-a em 2018, assim mesmo, dizer, eu utilizei-me mesmo muito. Eu utilizava quando eu ia maquilhar, como auxílio da minha mala de maquilhagem, para levar tudo assim. Uma maneira pesada, então eu acabava por pôr coisas também aqui na mochila e levava a mochila para complementar. Eu utilizava quando eu ia sair com a Margarida, porque não é, para não estar a levar a mochilinha dela, claro, íamos só nós as duas, para não estar a levar a mochilinha dela e mais a minha carteira e mais a Margarida e mais isto e mais aquilo, eu levava tudo aqui na mochila e ficava, tipo, tudo para ir para diversas coisas. Eu utilizei sempre a mochila, porque lá está, é uma mochila, cabe bem mais coisas, eu adorei utilizá-la, foi sem dúvida alguma o meu grande apoio. E pronto, volta, acabámos finalmente terminando este vídeo. Nunca vos mostrei tantas coisas num vídeo só, mas o facto é que tinha que ser, tinha que vos mostrar, para ser um apanhado de tudo, tinha que ser um apanhado de tudo e não faria sentido estar a pôr... Estar a cortar só porque sim, só para não ficar muito longo. Portanto, se vocês viram até aqui, comentem aqui em baixo com a hashtag, hashtag euvi, que assim eu já sei quem foi que viu tudo ou quem foi que não viu tudo. Digam-me aqui em baixo nos comentários, vou ficar muito curiosa para saber quem foi que viu até aqui. Não me vou alongar mais, como disse, subscrevam, façam gosto e... Mua!